Talvez por acaso O destino me fez cruzar com você Assim tão de repente Como uma nova aventura Fiquei amado em você, doçura Fiquei amado em você, doçura Talvez por acaso O destino me fez cruzar com você Assim tão de repente Como uma nova aventura Fiquei amado em você, doçura Fiquei amado em você, doçura Faça comigo que vem entender Um romance secreto Um mero namorado Um simples objeto de amor Identificado Um simples objeto de amor Identificado Um simples objeto de amor Identificado Talvez por acaso O destino me fez cruzar com você Assim tão de repente Como uma nova aventura Fiquei amado em você, doçura 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 Faça comigo que vem entender Fiquei amado em você, doçura 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 Assim, assim, sem tirar nem pô Gosto de você, assim, assim, sem tirar nem pô Assim, assim, sem tirar nem pô Gosto de você, assim, assim, sem tirar nem pô